Vocês já viram a F-150 estática? Já viram ela em movimento no trânsito, na chuva, na estrada em São Paulo? Bom, hoje a gente está aqui em Tatuí para ver ela fazendo o que ela faz de melhor, segundo a própria Ford. Ou seja, duas coisas, rebocar aqui no caso uma Fokker 200, não, não é 280, é uma 242 pelo que eu estou vendo, mas acho que a mulherada louca e o Israel Novas também arrebentaria. E é claro, vamos ter a oportunidade de andar e experimentar a suspensão FX4 Off-Road na pista Off-Road da Ford aqui de Tatuí, que é muito legal. Então, se você não conhece bem a F-150 ainda, eu recomendo que você pule na descrição onde a gente vai colocar os links para os outros dois vídeos. Você vai ver coisas como, por exemplo, esta alavanca de câmbio mexendo, meu Deus! Vai poder namorar melhor o interior, vai poder entender como ela funciona no dia a dia urbano em sampa. E aí, depois, você volta para cá e vê a gente aprendendo a rebocar, manobrar com o reboque aqui e também dando uma sujadinha na bruta da Ford. Boa, vamos encarar aqui a pista do labirinto. De vez em quando, talvez vocês ouçam a voz do Jacques, aí uma voz do além, mas aqui a gente vai experimentar a questão do 4x4 automático, né? Que é um diferencial aqui da F-150, ela tem a 4x4 reduzida, 4x4 alta. Olha, é legal o carro com entre-eixo longo, quando a traseira vai, você consegue sentir muito, né? É muito previsível. Estou certo ou estou errado, Jacques? Estou certo. É o nosso co-driver da Ford aqui. E aí, aqui o carro vai ficar sentido. Ó, o Jacques está instalando aqui para a gente se acelerar mais. Sentir um V8 aqui, saindo aqui, sem beliscar o guard-rail na saída ali. Que legal essa pista, ela tem uma cambagemzinha, olha. E aí, toda a eletrônica aqui segura e a gente joga com fé. A parte acústica do V8 já vai também sendo sentida aqui. Suspensão traseira, fecha de mola, né? Picape clássica aí, 700 kg de capacidade. Na frente a gente tem o Double Wispone aí, que é uma geometria que também ajuda a gente ter um sentimento de frente bastante legal aqui. Não é aquela frente bobona. Agora eu não sei, Jacques. Se eu deixo a eletrônica fazer, eu corrijo. Você pode trabalhar junto com ela. Ela está aqui para nos ajudar. Agora segura. Cara, que legal ficar... Eu vou te falar que uma das vezes que eu mais me diverti aqui no campo de Tatuí foi na casa antiga, driftando a Raptor com tudo desligado. Era uma pista parecida com essa. Você vê que a traseira ajuda o carro a apontar, né? A rotacional. Óbvio, no asfalto você não vai sentir isso, né? Mas numa superfície de baixa aderência você sente bem. Mas é de forma muito previsível, né? Acho que mesmo um motorista pouco experiente não vai se assustar. Porque justamente a gente está falando de um entre-eixos tão longo que a sensação é muito progressiva. Quando vamos subir por aqui, você pode pôr ela em modo areia. Agora. Um toque para a direita. Mais um. Boa. Perfeito. Neve intensa não vamos pegar. Só areia. Não, só areia. Por enquanto está nevando por aí. É que você pode brincar um pouco com a menina. Aí ela torna os controles menos agressivos aqui, né? Para você poder ter um pouquinho de distracionada. Que muitas vezes te ajuda. Ela pode perder potência, né? Exato. Aí ela desabilita o controle de estabilidade. Vou te falar que nenhum usuário ia chegar nesse nível de piso ruim nessa velocidade que a gente está aqui, né? Que legal poder fazer isso. Você percebe que não precisa respeitar os buracos. Os buracos para ela é um enfeite. Aquela história, né? Quanto maior a roda, menor o buraco. A roda Aro 20, né? A gente tem tanto na Platinum quanto na Leret a roda 20. Na Platinum mais cromadona, mas é o estilo pica-pona americana mesmo. E na Leret escurecida ali mais esportiva. Siga em frente. Olhe para o lado. Se liga na batida do mestiço do cavaco. Já envelheceu esse meme. Como envelhece rápido. A gente tem consumidor comum, vamos chamar assim, no Brasil, está pouco acostumado com essas picapes full size, né? Uma das coisas, quando você tem um veículo muito pesado, né? E ele é pesado pelo tamanho, né? Todas as picapes aí, a gente está falando de F-150, das 1.500, 2.500, da Silverado que está chegando. Elas todas namoram a faixa de 3 toneladas, né? Então, é gravidade pura e simples, né? Elas empurram o chão para baixo bem mais do que um carro comum. Então, elas pulam menos, quicam menos, né? Elas sentem menos as imperfeições do piso. Naturalmente, pelo seu tamanho e peso, né? E você pode andar uns 100, 100 e... Vamos, né? Você está mandando. A gente vai. Então, demonstra também, como você mencionou aí, você conseguia andar numa estrada de terra nessa velocidade. Eu nunca estaria andando numa estrada de terra nessa velocidade se você não tivesse falado, vai aí. Sim. É, digamos que a gente está a uma longa... Uma longa vida da F-1000 do meu tio Léo, lá nos anos 80. Um abraço, tio Léo. Agora, a voz do além é do Rafael e nós estamos aqui na Lariat, meu primeiro contato com a Lariat. Que, vou dizer, para o meu gosto, bem mais legal, escurecidona por fora, mais esportiva. É mais a minha cara do que a Platinum Cromadona. Estamos com a tração traseira apenas. Dá para dar umas driftadas aí, Rafael, ou não? Dá. Eu já passei alguns dias com ela em São Paulo e vou falar... Aquele mais escuro ali, tá? Tenho a dificuldade de não caber na minha garagem, mas no trânsito em São Paulo, cara, não incomoda. Você se vira tranquilo. Mas é na hora de estacionar que você vai sofrer mais do que com uma picape média, por exemplo, né? Power! Power! E aí, ó, o Coyotezão V8 de Mustang acordando. Para a esquerda. Para a esquerda. Boa! Pode manter aqui também, tá? Curva direita. Então a gente sobe o viaduto aqui. Exatamente. Você vai subir aí e depois a curva ali, cara, pode... O cluster dá toda uma acendida aqui. Nossa, a troca de marcha fica bem mais... Você percebe que o volante também fica mais... Ficou firme e pesado. A gente vai virar à esquerda ali na curva inclinada, é isso? Exatamente. Aquela é a nossa curva. Então vamos bater 180 aqui e começar... Ela é limitada a 180, né? Exatamente. É, depois eu senti que tava começando a linação ali. A gente tinha 80, ela limita. Aí você vê que a gente chegou no top speed, isso é grande dificuldade. Exatamente. Ó, pode manter nessa faixa, tá? E ali, depois da curva, a gente vai fazer uma parada pra você fazer um 0 a 5. Ah, e a galera pira. Então vamos lá, prepara o seu cronômetro aí. Power! Na ficha técnica, coisa de... Ó, e bateu 100. Agora a gente vai começar a subir. Então, mas acho que o 0 a 100 a gente fez no plano. E olha, no modo esporte, o V8 invade a cabine mesmo. Legal demais. 160. 100 milhas por hora, né? Ela tá empurrando até os 160 ali, realmente. Quando bate no 180, que o limitador eletrônico vem e fala... Olha, cara, você tava numa coisa de 3 toneladas, né? Tenho certeza que você quer fazer isso. Aqui parece Nürburgring. Chegar no limite de Nürburgring. Ah, mas ela chega no limite com muita facilidade, velho. Curvão de alta aqui. Só que o que Galvão Boio chamaria de uma reta-torte. Ó, carenando aqui. Mas ela vai dar sobrando, ó. Ela tá crescendo, crescendo. Para. Qual é o recorde desse loop aí? Alguém já pronometrou? Não tem disputa entre os engenheiros aí? Na verdade, cara, aqui tem problema com a segurança, né? Claro, claro. A gente tem... Ah, e vocês não estão testando performance o tempo inteiro, né? Vocês usam as pistas pra outras coisas. Finalizando, bora pra jornada de um imbecil rumo ao entendimento. Vou aprender as dificuldades que o pessoal da Ford diz que não serão dificuldades, serão facilidades aqui de manobrar o trailer. Você já deve ter visto o caminhoneiro passando perrengue aí em pouso de gasolina. É complicado, porque tem dois fatores aqui, né? Você tem o ângulo da picape em relação ao trailer e pra que lado as rodas estão viradas. Então, abre-se todo um universo de possibilidades que não é tão simples quanto parece. Nós estamos aqui com o Lucas, que vai ser aí a nossa voz do além, barra coach. Lucas, tô com você aí. O que temos que fazer? Por onde começamos? Primeiro, a gente já tá aqui na tela de reboque, tá? O trailer tá conectado lá atrás. Então, a gente tem algumas funcionalidades. Verificação de luzes pra você não precisar de outra pessoa. A gente tem também controle de oscilação. Então, tem bastante coisa aqui que já tá setada pra você utilizar, mas o sistema é bem simples, tá? Primeiro, você me disse que nunca manobrou um trailer. Nunca. Então, a gente vai te ajudar. Primeiro, vamos ver, senhor assistente, como é que funciona pra você sentir um pouquinho? Boa. Vamos dirigir, vamos por drive. Vamos aqui na frente, no meio da pista. Aqui tá perfeito, aqui tá bom. Pode parar aqui. Vamos ler a reta, por favor. Beleza, isso. Agora você vai colocar em ré, tá? E aí a gente vai ver qual é o comportamento do trailer, tá? Aqui você pode manter ou esquerda ou direita, pode escolher, pode jogar tudo pra um lado. Tudo pra direita. Isso, e dá uma ré. Vamos ver o que que acontece com o trailer. Ele vira pra esquerda. Ele vira pra esquerda. É, ao contrário. Agora joga pro outro lado o volante. Isso. Dá uma rézinha. Ele vai desvirando. Ele vai desvirando. Se você manter, ele vai pro outro lado até dar um L, que é onde você não consegue mais. É a temida friada em L. Exato. O pro trailer, ele vai auxiliar a você não precisar pensar nesses comandos de joga pra um lado, joga pro outro. Você só vai precisar dizer pra que lado o trailer deve ir. Tá bom. Então aqui a gente já tá com o sistema ativo. Ele pede pra você colocar em marcha ré. Você vai ver que ele já vai acionar o sistema. Eita, nós! Opa, tá vendo? Já tá com o sistema acionado. Mantenha o pé no freio. A gente vai trocar aqui pra terceira câmera. Então você vai ali em opções embaixo, nos três pontinhos, e vai pra última câmera, que é onde a gente vai usar e vai ter uma visão melhor do rebote. O que é importante dizer, a gente tem aqui, tipo um pêndulo, onde você tá vendo a linha do trailer, e você tem essas extremidades amarela e vermelha. A ideia, quando a gente manobrar, é que você não chegue nessas linhas, que é onde vai dar o L. Entendi. Então visualmente, você já tem aqui como se preparar. Tá. Vamos testar? Ele virou pra direita porque ele tá já presumindo que eu quero entrar naquela vaga, é isso? Ele tá paradinho aqui. Nós viemos em linha reta, mas a gente não fez uma reta tão grande, ele tá um pouquinho pro lado, não tem problema nenhum, tá? Vamos fazer um teste? Gira o botão pro trailer aí, pra direita, sem sair do lugar, a gente só vai girar pra ver o que acontece. Ah, que interessante. Tá vendo? Bom. Tá. Aqui a gente vai dar o ângulo que a gente quer pro lado que a carreta vai, no caso a gente vai fazer aqui pra direita. Então a gente vai girar da maneira como você tá fazendo pra direita, você vai sentindo aqui qual é a sensibilidade da funcionalidade e vai liberando o freio aos pouquinhos, tá? Aí eu posso soltar aquele setor, não. Você tem que sempre segurar. Segurar, tá. Isso, você nunca vai usar o volante e esse é o seu volante agora de manobra. A ideia é que você fique longe do amarelo, então você usa um pouco menos e isso, mantém um ângulo menor desse jeito. E vai controlando aqui o freio, tá? Um pouquinho mais devagar. Aqui, ó, como a gente girou muito de uma vez, ele para. Sempre que você vê que ele vai muito pro lado, ó, aqui ele parou, a gente vai pôr em parque, conforme ele pede, tá? E vai pôr em ré novamente. Ok. Agora a gente vai fazer lento, suave também a aceleração pra continuar. Ah, mas agora, por exemplo, eu quero que o trailer fique onde tá, mas o carro tá completamente torto. Sim. Agora o que que eu preciso fazer? Aqui nesse caso... Pra gente estacionar bonitinho, reto, como tava. Se você quisesse só deixar o trailer no lugar e sair, aqui estaria perfeito. Sim. O trailer tá alinhado. Agora se você quiser alinhar, a gente vai um pouquinho pra frente e retorna de novo. Fica aí, agora o trailer lá atrás ficou torto. Isso. Mas tudo bem, conforme você vai indo, ele vai alinhando. Aqui tá perfeito. Beleza. Agora vamos tentar entrar bonitinho na vaga lá. O negócio é você ir devagarzinho, tá? Ó, aqui você já tá alinhando. Easy does it. Ah, que aí ele vai mostrando ali o desenhinho, né, da caminhonete em relação ao trailer. Exato. Esse é o desenho pra focar, digamos assim. Aqui tá ok, que é o nosso limite. Tá entregue. Parabéns, cara. Agora pra parar aqui, ele desliga automático, como é que eu saio do ProTrailer? Ou parque, ou aperta o ProTrailer, aí ele vai finalizar a manobra. Boa. Então é isso, ProTrailer. Que baliza, hein? Tô pronto pra puxar a carreta pelo Brasil a fora. Não, não tô, né? Mas espero que vocês tenham curtido. Conhecer de perto aí as capacidades, né? Foi um dia da gente realmente ver do que a F-150 é capaz. Esse mercado das picapes grandes do Brasil tá pegando fogo, né? A Ram vinha nadando de braçada. Agora, como dizia aquele velho meme, essa moleza vai acabar. Tá chegando a F-150 forte, tá chegando a Silverado também. Deixa aí nos comentários qual que você acha que vem pras cabeças aí do mercado de picapes grandes no Brasil. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal. E como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.